A pele é um órgão importante para a gente e não é uma coisa assim, não é um plástico que está envolvendo a gente. Esse órgão é extremamente sensível, ele é extremamente vulnerável a várias coisas, porque ele está constantemente recebendo informações, tudo é informação, tá? Informações do mundo externo e tudo que a gente não quer está sendo bloqueado por essa pele de alguma forma, né? Então, por isso que é tão sensível assim. Agora, o problema aumenta quando a gente usa nessa pele que é tão sensível produtos que não têm afinidade com o nosso organismo. Então, o que são esses produtos que não têm afinidade com o nosso organismo? Produtos não naturais, porque esse corpinho aqui é 100% natural, tá? Não tem absolutamente nada de sintético no corpo, se você vive de forma mais natural possível. Se você não se entope de coisas sintéticas, né? Porque aí é uma outra história. Mas, enquanto, quando o bebê nasce, ele é 100% natural, né? Então, utilizar produtos todo santo dia, como produtos de cuidados pessoais, como cremes, sabonetes, shampoo, tônico facial, protetor solar, tudo isso que você usa todo santo dia. Se tem algum ingrediente sintético, você está agredindo a sua pele, tá?